Wagner Rigon, que a gente conhece de longa data, hoje representando a Darwa. Darwa Tecnology. O que é essa empresa? De onde vem? Para onde vai? Vamos pegar essas questões existenciais para entender mesmo o que é posicionamento de mercado. Sim. Explica para a gente. A Darwa Tecnology é uma empresa de sistemas de vídeo monitoramento, uma das maiores do mundo. Sistemas que a gente conhece bastante aqui no Brasil. Sistemas de câmara para monitoramento predial, bancos, rodovias. E agora nós estamos trazendo tecnologias voltadas à área de mobilidade. São câmaras para auxiliar a operação de transporte. Tanto transporte público, ônibus, caminhões, mas também carros de polícia, por exemplo. A gente tem tecnologias para isso. No caso, nós estamos mostrando algumas soluções que a gente entende que sejam interessantes para o segmento de transporte público, para ônibus. São câmaras de monitoramento do motorista, que ajudam a prevenir acidentes. Por exemplo, câmaras que fazem análise de comportamento, se ele está com sono, se ele está falando ao celular, se ele está desatento na operação dele. Câmaras também que auxiliam o motorista na operação, no sentido de evitar uma colisão frontal. Então, são produtos que podem auxiliar e minimizar os acidentes. Outro tipo de produto, seria o que a gente vai mostrar aqui em cima, são câmaras externas. São câmaras externas que fazem a parte de detecção de ponto século. Nós temos muitos acidentes, principalmente na cidade de São Paulo, com câmaras de ponto século. O motorista está operando o veículo, mas o retrovisor não é suficiente para auxiliar a identificar pessoas, ciclistas, motocicletas na região lateral do veículo. Essa câmara é como se fosse um retrovisor auxiliar, mas também ela tem outra coisa, como as outras, que é a inteligência artificial. Ela consegue dar a informação, ela não só grava a imagem, ela transmite informações para o motorista, de que existe alguma pessoa, algum ciclista, algum ônibus, do lado do motorista. Então, ele evita fazer esse abarroamento. E esse assistente de ponto cego, ele atua como? Por exemplo, eu comprei um ônibus, já tenho ele pronto, eu posso contratar esse serviço depois? Ele já vem integrado com... Pode ser integrado, já, num veículo novo. Nesse caso aqui, é um veículo novo, o cliente comprou, ele já veio instalado. A gente já mandou instalar na própria fábrica. Mas ele pode instalar isso num ônibus já em operação, não tem problema nenhum. Toda instalação é feita sem problema nenhum. Como ele funciona? É como se fosse uma área de perímetro. Ele vai gastar a lateral do veículo, toda a lateral do veículo. E tem um campo que é programado. A gente programa qual que é, a área que ele quer. Um metro, dois metros, três metros de distância da lateral do veículo. E qualquer coisa que entre dentro dessa área de operação, dispara um alarme lá dentro no veículo para o motorista. Um alarme sonoro para ele. Tá, e aí ele tem a noção, a real noção de que lado está? Sim, tem câmeras dos dois lados. Tanto desse lado, como do outro. Ali dentro a gente vai poder olhar a tela. Tem uma tela de acompanho motorista que ele pode olhar. É como se diz um retrovisor auxiliar. Então ele vai poder ver um monitor de LED ao lado dele lá para o que está ocorrendo. Aqui em São Paulo, essa tecnologia que a gente colocou, porque tem câmeras frontais, câmeras laterais, câmeras traseiras, até internas dentro do veículo. O pessoal está chamando de câmera com visão 360 graus. Então o motorista consegue ter uma visão ali do cockpit dele, de toda a operação do veículo. Vamos lá dentro, vem então? Vamos lá ver, vem com a gente. Por favor, e a gente? Então vamos lá. Vamos mostrar aqui o que nós temos aqui. Já no cockpit, motorista. Então nós temos aqui. Aqui é um monitor de LCD de 7 polegadas, onde você pode colocar o mosaico do jeito que você quer. Uma câmera, ou totalmente apagado para o motorista não ver. Nesse caso, nós colocamos aqui para demonstração, nós estamos aqui. Aqui, por exemplo, nesse mosaico aqui, é uma identificação do ponto cego lateral direito. Ele identifica que tem alguma coisa do lado do ônibus e dispara um alarme sonoro para o motorista. Esse alarme sonoro, ele pode ser com maior volume ou menor volume. Mas ele tem a real noção de que tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Ele precisa dar uma olhada com mais atenção, para chamar a atenção dele. Aqui nós temos a câmera do salão, que está aqui em cima. Então ele pega o salão, a câmera do salão. Lá atrás nós também temos uma outra câmera, que está filmando no sentido contrário. Está lá no fundo, bem lá no fundo do salão. Bem lá no fundo do salão. Tá, viu? Tá, ok. E aqui na frente nós temos o que a gente chama do DSM. Que é o que faz o monitoramento do motorista. Essa câmera, o motorista está sentado aqui, então ele consegue identificar se o motorista está com sono, se ele está falando no celular, se ele está desatento. Vamos dar um exemplo aqui, se ele estiver falando com o celular. Aí aparece uma imagem e também o sonoro. O sonoro não está aparecendo porque ele está identificando aqui o ponto cego simultaneamente. Mas se não tiver nada aqui, vai aparecer uma informação, para de usar o celular. A mesma coisa que ele fez agora. Eu estou olhando para o lado, alguma coisa assim, ele vai mostrar o sinal de que eu estou desatento. Não estou olhando para a frente. Então, isso é uma atenção também. Ou seja, mesmo com o veículo parado, ele é capaz de... Sim, ele está ligado. Ele está online, ele está operacional. E uma outra câmera aqui, que nesse caso está sobre o para-brisa na parte superior, que é o que a gente chama de auxiliar para evitar acidentes frontais. Ele auxilia o motorista se ele chegar muito rapidamente na traseira de um outro veículo, se ele tiver uma aceleração superior ao que ele deveria. A ideia é sempre ele manter uma distância segura em relação ao veículo da frente. Então, você tem um algoritmo, uma programação que faz... Se ele chegar muito próximo disso, vai disparar um alarme mostrando para ele que ele está muito próximo. Tudo que a gente está mostrando aqui, tanto do motorista, do SM, como o que a gente chama de hadas ali, que é esse problema de frontal, eles geram ocorrências que são enviadas para uma central de controle. Depois a gente pode olhar lá como essas ocorrências são captadas por uma central de controle. Com certeza, Wagner. É muito fácil a gente entender a importância de tudo isso. Está bem didático. Enfim, é útil para qualquer motorista, qualquer frota. Mas, de fato, quem é que se interessa por esse tipo de produto? Que tipo de operador? Quais praças estão buscando para essas tecnologias? Nesse caso que a gente está apresentando aqui, na feira, esse é um exemplo de um cliente. É um cliente que identifica valor nessa solução que a gente apresenta. Não precisa de força de lei. Ele que identificou o valor. Ele que identificou. Existem hoje algumas leis, mas que aqui ainda não atendem, não abrangem essa solução, porque essa solução chegou agora. Ela está, basicamente, eu estou trabalhando com isso aqui há parte de um ano, mais ou menos, divulgando esse produto para o mercado. Mas, então, algumas legislações ainda não contemplam isso, porque não existia de forma tão evidente, tão clara e tão eficiente. Mas, nesse caso, a gente fez algum teste com o cliente, ele identificou o valor nisso, redução de acidentes, melhoria da operação, pós-treinamento. Quer dizer, o motorista, às vezes, ele comete algumas infrações, mas, naturalmente, é um negócio de operação. O cara passou seis horas dirigindo esse negócio, né? Então, é um negócio que acaba acontecendo. Quando você pega essas ocorrências e começa a mensurar para o motorista quanto ele pegou o celular, se ele olhou para o lado, se ele se aproximou muito do veículo da frente, começa a melhorar, fazer um treinamento preventivo disso. Também minimiza o risco. E, além disso tudo, a gente acontece, é fato da vida, um acidente mesmo. Então, a gente tem um acidente, alguém foi atropelado, um acidente de carro que foi batido, uma pessoa que cai dentro do veículo, e isso pode minimizar para o empresário ter essas imagens reais como evidência do fato. Pode ser, por exemplo, infelizmente, ele bateu no veículo. Mas por que ele bateu no veículo? Porque aquele veículo passou o sinal vermelho, por exemplo. Como é que você prova isso? Com uma evidência com uma cama. Com uma ação prudente, qualquer coisa nesse sentido. Com uma ação prudente. Eu acho que isso pode ajudar muito os empresários aí, não só o operador, porque ele vai se preservar. Às vezes, ele é colocado como o culpado de uma situação e ele não culpou, então ele tem esse material para você ajudar como prova para um eventual acidente futuro. Antes da demonstração que você mencionou para a gente, você também falou um pouco mais cedo sobre aplicações para outros modais, caminhões, viaturas policiais. Toda essa solução aqui não é só para ônibus, ela pode ser aplicada a qualquer. Caminhões, por exemplo, considerar um bitrem, um caminhão grande, onde ele tenha muito problema de ponto cego, caminhões que viajam a longas distâncias. Então, você ter essa solução, auxiliar o motorista. Por exemplo, esse equipamento que a gente falou de polisão frontal, não é só polisão frontal. O motorista pode estar mudando de faixa e ele dispara, porque ele é um leitor de faixa. Então, se ele começa a sair fora da faixa, dispara um alarme para ele, sonoro, para chamar a atenção dele, porque ele está com sonolência. Podem ser duas coisas associadas. Ele está dormindo, então isso aqui pega ele, mas também o outro também. Então, você cruza. Se o motorista pegar e der uma seta e mudar de faixa, não é um ato imprudente. Ele está fazendo isso porque ele quer fazer essa mudança de faixa. Então, isso não gera uma ocorrência para o motorista. Então, ter essa solução para caminhões, para ônibus, ônibus rodoviários, que viajam de longa distância, é fundamental, acho que hoje em dia, para salvar e minimizar os acidentes. Por fim, em carro de polícia, a gente tem soluções também embarcadas para viaturas policiais, onde ele consegue fazer leituras de placa, reconhecimento facial. São câmeras que podem estar acopladas nos veículos policiais, sem necessariamente ter que utilizar a base de dados de uma central, porque pode estar tudo embarcado no veículo. Essa questão da leitura facial, ele é basicamente um produto para viaturas policiais. Ele não pode ser aplicado, por exemplo, num ônibus. Pode ser aplicado num ônibus. Existe um segmento de fretamento, por exemplo, você pode pôr um cadastro dos funcionários que podem utilizar aquele ônibus. Então, ele entra e já vai ser cadastrado ali, reconhecido como uma pessoa que pode utilizar esse ônibus. Vou dizer mais, você pode ter o reconhecimento facial para fazer a marcação de ponto, por exemplo. Motorista de ônibus, ele para, o horário que ele para, tudo isso pode ser por reconhecimento facial, por exemplo. Bom, você já teve a apresentação ali dentro do ônibus, vou partir agora para a parte do software de monitoramento. Bom? Vamos. Bom, essas imagens que vocês estão vendo são imagens em tempo real, de um dos nossos clientes. O ônibus está em trânsito neste momento. Aqui a gente consegue observar a câmera, o ADAS, que é a câmera de análise de aproximação do veículo à frente. Temos a câmera de análise comportamental, também conhecida como DSM. As câmeras laterais que estão fazendo a detecção de pontos cegos ativa, com certeza que está gerando bip lá para o motorista. Temos também a câmera que monitora o salão e a câmera de visão traseira em tempo real. Aqui ao lado, no mapa, a gente consegue observar o posicionamento ao vivo do ônibus no mapa. Então, se eu aumentar um pouquinho aqui, a gente consegue descobrir exatamente onde o ônibus está. Vou dar as animais para cá. Está no bairro da Vila Clementino. Vamos ver exatamente que rua. Vila Nova Conceição, para ser mais adado, na Avenida Santo Amaro. Este é o local onde o ônibus se encontra neste momento. Ele está parado, daqui a pouquinho ele já começa a ter a trajetória ali exibida. Então, essa seria a interface de monitoramento ao vivo. Todos os eventos que são capturados pelo MNVR são transmitidos em tempo real para a central de controle, para o software da central de controle, que é isso que nós estamos visualizando. Então, aqui, por exemplo, nessa parte aqui do software, eu consigo visualizar os eventos que foram já capturados na data de hoje. Aqui, em específico, a gente está pegando os eventos da manhã. Então, o software, ele pega o horário com a data, o NVR compartilha, o tipo do alarme, aqui mais especificamente está colocando o risco de colisão, troca de faixa, são vários tipos de eventos diferentes. Eu tenho aqui a identificação do veículo, a prioridade do alarme, isso aqui é para poder facilitar a visualização do operador, ele organiza a prioridade maior sempre que está em cima. aqui está todo mundo igual. A coordenada da posição onde aconteceu o evento, velocidade aproximada e alguns outros detalhes inerentes daquele evento. Por exemplo, a foto do que aconteceu, a posição no mapa e também um pequeno vídeo que esse evento aqui específico é um evento de troca de faixa. A gente pode observar aqui, realmente, o ônibus sai e troca de faixa. Inclusive aqui ele está em cima da faixa o tempo inteiro, então foi por isso que esse evento foi capturado. Tá bom. Tudo isso? Rafael, diz para mim, por que está tudo em inglês? Dá para ter uma interface em português? Sim, está em inglês porque é uma interface de testes, não é um software que está sendo entregue para o cliente. Todo projeto que vai para o cliente, a gente traduz isso aqui em entregue em português, 100%. Bom, nós temos aqui no stand também, que é uma função que pode ser colocada nos veículos também, o sistema de contagem de pessoas. Então eu tenho aqui naqueles dois portais, eu tenho as câmeras que vão fazer a contabilização das pessoas que estão entrando e saindo, nesse caso, dentro do ônibus ou do veículo que tiver o sistema instalado. Então eu consigo gerenciar pela passagem, no sentido da passagem, se entrou ou se saiu. Isso daqui interligado com a plataforma de gerenciamento, essa plataforma não está disponível aqui no stand, mas eu consigo, por exemplo, setar dentro da plataforma a quantidade de posições de ocupantes que podem estar naquele veículo. Por exemplo, o ônibus é muito comum você ter em torno de 30 a 40 pessoas sentadas e mais umas 20 em pé, por exemplo. Quando chegar nesse número limite, a central pode receber um alarme. Então, no software completo, a gente consegue gerenciar isso com maior precisão. mas quem faz a inteligência de contagem e os gatilhos é a própria câmera, que é o que a gente está vendo aqui. Aqui eu estou na interface da própria câmera fazendo as contagens que é compartilhada com o software e o software parametriza. Infelizmente, a gente não está com o software disponível aqui nesse momento. Jefferson Matias, o que a Vivo está fazendo aqui na operação junto com a Darroa? Maravilha, vamos lá. A Darroa é um fabricante de toda a parte de solução que a gente chama de mobilidade, que é a solução embarcada em veículos. Nesse caso, a gente está falando especificamente de ônibus, mas a mesma solução a gente também trabalha para a parte de carretas, caminhões. estão super tranquilos nas duas questões. E a Vivo tem uma parte, uma área chamada soluções digitais, aonde a gente pega absolutamente toda essa solução, todas as câmeras e a gente coloca isso em pacota para o cliente através de comodato, por exemplo, aonde a gente já traz a parte de conectividade, então o nosso 4G, nesse caso, rapidinho, daqui a pouquinho, 5G. e a gente consegue colocar tudo isso fazendo a parte de instalação, a parte de configuração, suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Em linha disso, o cliente consegue ter todos os relatórios de todos os eventos que acabam acontecendo e o objetivo no final do dia é melhorar a eficiência operacional do cliente e toda a solução contribuir para o negócio do cliente. mais controle, mais ônibus, o ônibus mais tempo em operação e se tiver algum evento, algum acidente, alguma coisa nesse sentido, o cliente também ter todo o histórico, imagem e conseguir também trabalhar isso, se é um problema de um terceiro ou se é um problema de um, realmente o motorista ali acabou sendo falhando em algum momento. Então, a Vivo, ela trabalha em conjunto com a Darro nesse sentido de conseguir trazer toda a parte de serviço, suporte, manutenção de uma forma única. É isso. Curtiu essa? Então apoie o nosso crescimento, se inscreva no canal, clica já no joinha e toca no sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!